Eu tenho janta. Tô com uma fome. A janta tá pronta? O que tem pra comer? Tem feijão, arroz, salada, língua de boi. Credo. Comer uma coisa que sai da boca do animal. E o que você quer comer, então? Faça um ovo pra mim. Comer uma coisa que sai da boca do animal. E o que você quer comer, então? Me faz um ovo. Me faz um ovo. Comer uma coisa que sai da boca do animal. E o que você quer comer, então? Me faça um ovo. Meu Deus. Já quebrou de novo. Ah, eu me esqueci de como é que era. E você, Jesus? Você? Você nem prestou atenção. Ficou me olhando. Tá com fome, né? Querendo uma fome. Acho que tem que ir jantar. É, é. Tá? Tô com fome. Tá querendo uma língua de boi. Cuida pra não se pôr baixo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.